Não estrala nada, pois é, cê tá doido. O volante tá torto, tem que... Tem que arrumar ele. Não é que ele tá torto, quando eu ergo a suspensão ele não direita. Acho que ele foi alinhado, tá suspensão toda alta, eu acho. Não é que ele foi alinhado, né? Ó, endireito lá. Mais árvore, chogueiro velho. Cê tá doido, cê que é minha vida só, olha. Meu Deus do Céu. Ó, mais uma. Ó, mais outra, mais outra, mais outra, mais outra. Cê tá doido, filho, cê que não tem base não, só. Ó. E ó, o volante ficou retinho, ó. Só que andar com a suspensão toda alta, Deus do livre, ninguém merece. O caminhão fica todo bamba. Toma. Toma. Cê é mais que é o Gori. Perdido na Goiânia. Pra descarregar a carreta do Gui. Depois eu vou voltar e... Engatar a minha lá no Seasa e carregar amanhã. Cê tá doido. É que vem o cachorro, né? Cê tá doido. Não faz não, só. Tchau, tchau. Vamos lá. Você tá doido. Esse aqui, olha, é... O traço é louco demais. Meu Deus. Você tá doido. É um perdido, hein? Com boa, caçada de lixo. Coitado. Você tá doido. Estradinha simples assim é foda. Qualquer rateadinha para usar... É mato, não acerta, brota. Nós vamos dar, hein, buscador. Nem sei qual é o nome do lugar que eu vou lá. Tu é louco. Nome complicado da desgrava. Vamos arroxar. Calorão aqui, olha aí. O ar-condicionado tá estragado. Nossa, não. Vai descarregar. A pálvora tá correndo. E lá no Seasen, já tá minha carreta. Amanhã aqui eu vim lá... Vamos lá carregar a minha. Vai em Goianápolis. Goianápolis. O carinha pegar as caixas hoje lá no Seasen. E amanhã vamos lá em Goianápolis, vai carregar lá. Vai pimentão, maje e tomate. Então vai só uma coisa, vai três coisas. O carinha vai pegar as caixas, vai distribuir nos colonos, para o agricultor. E depois ele recolhe e leva um barracão, certo? Sei lá, nem perguntei. Mas creio que sim. O ponto tá numa calva algada bruta aí, olha. Ih, que loucura. Você tá doida. Doendo. O que que acontece? Minhão quebrado. Meu Deus do céu. Você tá doida, motoresta. Agora tem que gostar de andar de cavalo. Só pra andar de cavalo num calorão desse aí. Meu Deus do céu. Não tem que me pagar, mano. Tudo é louco. Tudo é gostoso, né? Mas olha. Coragem deles. Gosto. Você tá doida. Você tá doida. Parece que eu tô no sertão da Bahia. Nordeste. Mais chegando no... Vamos até pegar a nota aqui pra ver. Cadê a nota? Centrelândia. 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 É o nomezinho. Você tá doida, motorista? Vamos, Dali. Não rouca nada também. O cara fica louco. Tô só por estar me jogando assim pra casa amanhã. Meu Deus. Aí você correria. Tudo é doida. É longão, coisão. Sem brosa. Tá saindo verde. Sama. Olha. Que loucura, meu Deus. Este lá chega e chora no calorão desse. Vê tá, dô. Vê tá, dô. Vê tá, dô. Tchau, tchau.